Eu acho que nunca te conheci. Rodrigo, Rodrigo. Tu não mentiste só a toda a gente, Diana. Tu mentiste-me a mim. Eu passei a vida toda a amar uma pessoa que não existia. A amar uma pessoa que não me merecia. Eu não te conheço. O que é que eu fiz? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Legenda Adriana Zanotto